Música Muito bem pessoal, aqui é o Professor Baroni, mais uma vez obrigado por participar do nosso canal, lembre-se de se inscrever e assinar as notificações e deixe seu joinha. Temos também a nossa Fikipedia semanal, todas as quintas-feiras a gente publica um artigo importante para você aprender um pouquinho mais sobre esse universo de fundos imobiliários. Hoje eu trago para vocês aqui 7 vantagens de se investir em fundos imobiliários. Vamos à primeira, eficiência tributária, nós temos um ativo que é isento de imposto de renda e isso facilita bastante na hora que você fecha o teu imposto de renda ali no final do ano e percebe que o ganho líquido foi bastante expressivo. Segundo ponto, diluição dos riscos, isso mesmo, quando você compra uma carteira com 10, 15, 20 fundos imobiliários e esses fundos têm a sua própria diversificação interna, é natural que você tenha uma grande diversificação setorial. Eu sempre falo que quando você coloca a lupa dentro de uma carteira bem diversificada, você tem milhares de origens de renda, ou seja, várias fontes de rendas diferentes. Então essa diversificação é sinal de travesseiro tranquilo, sono tranquilo. Segunda coisa, negociação das cotas. Quando a gente compara com o imóvel, aquela velha exemplo que eu acho que é pertinente, se você tem um imóvel e quer vender uma parte dele, não tem jeito de vender só o banheiro, a cozinha, não tem jeito. Agora, quando você tem uma carteira de fundos imobiliários, você pode se desfazer de parte das cotas. Da mesma forma, você não precisa ter muito capital para comprar. O imóvel você precisa ter 300, 400, 500 mil reais e o fundo imobiliário, a partir de 100 reais, você já começa a investir. Vamos lá, o quarto item, proteção patrimonial. Isso mesmo, em caso de pane, em caso de problemas gravíssimos, há ainda um valor residual muito grande, que é o próprio imóvel. Então, mesmo que tenha vacância, revisionais negativas, uma série de problemas na gestão do imóvel, o imóvel é do fundo, consequentemente, do cotista. Boa governança, eu acho, eu acompanho a indústria já há muitos anos e percebo que os fundos imobiliários estão aumentando sensivelmente a governança, com relatórios mais robustos, com gestores mais atentos àquilo que o cotista está demandando de informação. Temos também o portfólio diversificado, que é quando você tem dentro do fundo vários tipos de ativos de vários segmentos. Então, você compra a cota de um fundo e, naturalmente, você já está diversificado do ponto de vista setorial. E, por fim, a parte de sucessão patrimonial. Quantas vezes nós já vimos discussões entre famílias, depois que seus entes queridos falecem, sobre quem vai ficar com um apartamento, quem vai ficar com outro, como é que isso vai ser dividido, quem vai pagar algumas questões internas ali dos ativos, e, em fundo imobiliário, você não tem essa dificuldade. A sucessão patrimonial, ela se torna muito mais leve, muito menos agressiva do ponto de vista de negociação entre os herdeiros. Se você tem mil cotas, 500 para cada lado, está tudo resolvido e tudo muito mais fácil. Então, essas são as sete grandes vantagens de fundos imobiliários. Lembrando que nós temos várias outras. Para isso, é só consultar os nossos materiais no site da Suno. Valeu, pessoal! Até a próxima!